Eu podia ter tido outra realidade Mas a verdade é que Deus queria que eu fosse quem eu sou Se eu tivesse deixado o meu sonho pela metade seria tarde Mas hoje eu agradeço porque eu sei que isso já não vai mudar Minha life não vai mudar Eu podia ter tido outra realidade Estar longe de quem me faz feliz Ou mesmo não poder fazer algo que eu sempre quis Porque eu vi que é muito mais do que força de vontade Não me arrepi de nada que fiz Foi o que me fez crescer e me trouxe até aqui Eu podia estar pausado no meu canto com um caia Mas hoje em dia eu estou high Só temo que o avião caia Olha só para mim Mas amiga olha só para nós Olha só para nós Eu podia até lembrar dos tempos em que não acreditavas Mas hoje graças aos meus cotas de F.S. Tu ouves falas e olhas para mim Eu podia ter tido outra realidade Mas a verdade é que eu tinha que eu fosse quem eu sou Se eu tivesse deixado o meu sonho pela metade seria tarde Mas hoje eu agradeço porque eu sei que isso já não vai mudar Minha life 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 não vai mudar